Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do canal MOPC Linguística, o canal sobre todas as línguas do mundo. Hoje nós teremos uma descrição da língua hindi, a língua que predomina no norte da Índia e umas grandes línguas da humanidade, a quarta língua mais falada do mundo, depois do mandarim, do inglês e do espanhol, com mais de 500 milhões de falantes nativos e segunda língua no subcontinente indiano, o que ainda inclui a língua urdu, que é a variedade islâmica usada como língua literária e oficial do Paquistão. A transliteração usada nessa obra vai ser da seguinte maneira. A letra C representa o som Tch, e a letra CH representa o mesmo som, só que é aspirado, Tchá. As vogais nasais são representadas com a vogal acrescida de Tch, ao contrário da transcrição tradicional usada para línguas índicas, onde a vogal nasal é geralmente representada pela vogal seguida de um M ou de um N com um ponto em cima. Eu não usei essa convenção, embora ela tenha as suas vantagens. E as consoantes retroflexas serão indicadas pela consoante respectiva com um ponto embaixo. O S com acento agudo representa o som Tch. Vamos ver o quadro pronominal do Indie. Os pronomes em Indie se flexionam de acordo com o caso. Existe uma forma básica, que equivale mais ou menos ao nominativo, usada como sujeito. Uma forma posposicional, que vai ser usada com as posposições do idioma, o equivalente às preposições. Uma forma objeto, que é usada como objeto direto ou indireto, sem posposição nenhuma, usada sozinha. Uma forma ergativa, que é usada como sujeito de um verbo transitivo ou intransitivo, que esteja no aspecto perfectivo. E a forma possessiva, o adjetivo possessivo, meu, teu, nosso, dele, dela. A gente vê na terceira pessoa que existem dois pronomes, não equivale à variação de gênero. Esses dois pronomes equivalem à distinção de distância. Iar é mais perto, significa esse aqui. E var significa aquele lá. Mesma coisa no plural, iê e uê. O pronome de segunda pessoa, tu, é informal demais, não deve ser usado normalmente em uma conversação com pessoas, a não ser que seja com crianças pequenas, com pessoas mais jovens que você, em situações de extrema informalidade. Recomenda-se que se use tum, pronome de segunda pessoa plural, para se conversar com qualquer pessoa. O tum equivaleria mais ou menos ao nosso você. É um pronome de formalidade média. Os possessivos pessoais que estão na última coluna, em vermelho, eles declinam como um adjetivo. Então a gente tem aí a forma masculina singular, eles podem ganhar uma forma plural, uma forma feminina, e uma forma oblíquo também, como a gente vai ver depois, como funciona a declinação dos adjetivos e substantivos. Em, em, de. Existe também o pronome op, que é o pronome de tratamento de formalidade, de grande nível de formalidade, que vale o nosso senhor, a senhora. Pode ser usado no singular ou no plural, mas ele vale como se fosse um substantivo sempre plural, ou seja, a concordância que ele leva, seja do verbo, seja do adjetivo, é sempre de masculino ou feminino plural, nunca singular. Varia com o gênero, mas não com a pessoa. Na forma objeto, seja direto ou indireto, ele ganhou co, apco. Na forma possessiva é apco, também varia com o gênero do objeto possuído. No geral, ele é bastante regular, deve ser tratado mais como um substantivo, por isso que ele está fora da quadra do pronominal. Aqui nós temos o verbo rona, o verbo ser, estar, in, in, di. Nós temos no presente, rum, re, re, ren, ro, ren. No passado, não há distinção de pessoa, apenas de gênero e de número. Então, a gente tem uma forma masculina, ta, uma forma feminina, ti, e no plural, masculina é te, e feminina é tin. Funciona mais ou menos como um adjetivo passado, desse verbo. Algumas frases de exemplo, men, ya, han, rum, eu estou aqui. men, ya, han, nahin, rum, eu não estou aqui. Aí o rum é opcional, o legador nahin pode ser usado sozinho, o rum fica implícito no presente. kia, tun, vaham, ho, kia, tun, vaham, ho, você está ali. men, kau, kata, men, rum, men, kau, kata, men, rum, eu estou em Calcutá. men, Nepal, men, nahin, tha. Eu não estava no Nepal. kia, ap, baharat, men, ren. kia, ap, baharat, men, ren. Você ou o senhor está na Índia? kia, ap, baharat, bet, ren. Aí a gente vê no passado, o pronome ap exige a forma te no masculino. Aí a pessoa está se dirigindo a um homem ou a vários homens. Então seria o que vai dizer ao senhor ou a você. Estava na Índia? O pronome, o verbo te no final está no masculino no plural. Se fosse no feminino, eu estaria na TIN. Op, kahan, re. Tung, kahan, ho. Duas formas de perguntar onde você está. A forma mais formal é Op. A forma mais neutra é Tung. Aqui a gente tem alguns exemplos que eu coloquei como curiosidade, já prevendo meu futuro vídeo de comparação entre as línguas índicas. Como é a frase eu estou aqui, eu não estou aqui, e em quatro outras línguas da Índia. Em Bengali nós temos Ami e Kané. Literalmente, eu aqui, eu estou aqui. No negativo, Ami e Kané ney. Eu não estou aqui. Em Gujarat, Hun Ahim Tchum. Eu aqui estou. No negativo, Hu Ahim Nati. Eu aqui não. Ou seja, eu aqui não estou. Em Tamil, uma língua dravídica do extremo sul da Índia, Narn Inke Irukiren. Eu aqui estou. No negativo, Narn Inke Ilai. No telugo, nós temos Neno Ikada Unano. No negativo, Neno Ikada Leno. Só para ter uma noção de como são as outras línguas da Índia. A conjugação verbal básica. Uma apresentação básica da conjugação verbal em Índia, que é relativamente regular, e em termos gerais é bastante simples e previsível. No presente, nós pegamos o infinitivo do verbo, no caso a insicna, e tiramos a terminação do infinitivo na, e colocamos a terminação tá, que é uma espécie de participio presente, que vai declinar também como se fosse um adjetivo. Esse participio presente, Sikta, seguido do auxiliar Hona no presente, Hum, que equivale a estou ou sou, forma o presente do verbo. Sikta Hum, eu aprendo. No passado, a gente coloca auxiliar no passado. Sikta Tha. Eu aprendia. Eu estava aprendendo. O Raha, ele varia em gênero também, de acordo com o sujeito. Existe também a forma do perfectivo, o passado perfectivo, Sikta. Também varia em gênero, mas tem uma série de peculiaridades que vai ser visto mais tarde. E o futuro, Sikunga. Que também não é só a forma não, tem várias outras formas, a gente vai ver um detalhe daqui a pouco. Primeiro, algumas frases para praticar as formas do verbo. Men, Mumbi Men, Hindi Sikta Hum. A gente tem uma frase dita por um homem, eu estou aprendendo, eu aprendo em Di, em Bombayin. A gente tem o verbo no final aí, Sikta Hum, que está na forma masculina. Se colocar na forma feminina, a gente teria Mumbi Men, Hindi Sikti Hum. A forma feminina do verbo muda para I. Quando é feminino, singular ou plural, muda para E, quando for masculino ou plural. Progressivo, com o morfema Raha, que muda para Rahê, no masculino plural. Rahi e Rahim, no feminino singular e plural. Op, Hindi, Kahansink, Rahehen. Op, Hindi, Kahansik, Rahehen. Já o perfeito, que a gente viu na forma masculina, também varia em gênero e número. O plural do masculino faz com E, Sikau vira Sikhe, e o feminino Sikhi faz o plural Sikim. A peculiaridade do perfeito é que na verdade ele concorda com o objeto do verbo, e não com o sujeito. Ele exige que o sujeito do verbo leve a preposição Ne. Isso é o que a gente chama de ergatividade cindida. Então a gente tem aqui Adminê, esse Ne marca ergatividade. Adminê. Ek, Naib, HaShaw, Sikhi. O homem aprendeu uma língua nova. O verbo Sikhi está no feminino singular, porque BrahaShaw é feminino. Então o verbo concorda com o objeto do verbo aprender. Não com o sujeito. Apesar do sujeito ser masculino, o verbo está no feminino. Se você colocar o objeto do verbo no plural, Adminê, Naib, HaShaw, En, Sikim. Ou seja, o homem aprendeu novas línguas. O verbo fica no feminino plural, para concordar com línguas, e não com o homem. No perfeito, se você colocar o auxiliar Rona depois da forma perfeita, você tem o equivalente ao presente perfeito. Mais ou menos no inglês, um presente muito recente. Geralmente, Sikahen, porque ele vai concordar com o objeto, seria aquilo está aprendido, eu aprendi recentemente. Se você colocar o auxiliar no passado, você tem mais ou menos o equivalente ao mais que perfeito. Eu tinha aprendido. No futuro, à primeira vista, pode parecer bastante irregular, mas na verdade é formado com o radical do verbo, no caso, a Isik. Depois do radical do verbo, vem uma vogal que praticamente imita a vogal do auxiliar Rona no presente. O verbo ser no presente. Isso que é a chave para entender esse tempo. Então, na primeira pessoa, a gente vê que tem um um. Depois tem e, e, depois tem em, depois tem o, depois tem em. Exatamente igual ao paradigma do verbo ser no presente. A gente tem um, é, é, em, o, em. E esse ga, no final, ele varia como adjetivo. Ele tem a forma ga no masculino, ga no masculino plural, ga no feminino, só no feminino plural que não ganha nasalidade. Isso é comum dos adjetivos. O adjetivo, pulando dos verbos para o substantivo, a gente tem o sintagma nominal, onde a ordem é determinante adjetivo nome. O substantivo, em indi, tem dois gêneros, masculino e feminino, e um de dois números, singular e plural. O gênero neutro se extinguiu no indi. Alguns exemplos de sintagma nominal completo, né? Yar bada admi. Esse homem grande. Ye bade admi. Esses homens grandes. Yar bade mahila. Essa mulher grande. Ye bade mahila em. Essas mulheres grandes. A formação no plural, em di, é feita, no caso do masculino, trocando o a final por e. Larca, menino. Larque, meninos. Berta, filho. Berte, filhos. Os masculinos terminados em outros vogais, ou terminados em consoante, não mudam. Os femininos terminados em i, ganham yang. Larque, menina. Larque, yang. Meninas. Berte, filha. Berte, yang. Filhas. Kitab. Aqui a gente tem feminino terminado em consoante. Nesse caso, ele ganha em. Kitab, kitaben. Pustak, pustaken. Orat, uraten. No adjetivo, o paradigma é bem similar. O a, masculino, muda pra e, se o adjetivo terminar em a. Senão, não muda nada. E no feminino, a terminação do adjetivo é i, longo pra singular ou plural. Larca, yarbada larca, esse menino grande. Ye, barde, larque. Yarbade, larque, essa menina grande. Ye, barde, larque, ó. Essas meninas grandes. Os demonstrativos, a gente já viu na forma dos pronomes de terceira pessoa. Não há distinção em dia entre os demonstrativos e o pronome de terceira pessoa. Aqui a gente vê também a forma oblíqua que a gente já viu, só que quando o demonstrativo está sendo usado para qualificar um substantivo, não como pronome independente, ele só tem duas formas. Uma forma básica, nominativa, e uma forma oblíqua. O yar, vira is no oblíquo, no plural ele é ye, e o oblíquo no plural, in. O var, aquele, vira us no oblíquo, vira ve no plural, e vira un no plural oblíquo. Yarchar, barde, ren. Essa cidade é grande. Ye, char, barde, ren. Essas cidades são grandes. Men is, barde, char, men, hun. Men is, barde, char, men, hun. Eu estou nessa cidade grande. A gente vê um caso aí de um sintagma nominal. Com a posposição men, que é locativa, ela exige, portanto, a forma oblíqua do adjetivo, que muda de barda para bade, e do demonstrativo, que muda de yar para is. A gente vai ver a forma oblíqua daqui a pouco. Antes, alguns quantificadores indefinidos. Kai, muitos, bahut, pode ser muito ou muitos, pode ser incontável ou contável também. Kutch, alguns, alguns poucos. Har, cada, koi. Algum, alguém, pode ser também o pronome alguém. Sabri, é o qual é o quantificador universal, todos. Koi, nahin, é equivalente a nenhum ou ninguém. Ek, or, ani, significam outros, varri é o mesmo, dusra é o outro, definido, e toda é um pouco de. Esse definido geralmente vem como um adjetivo qualquer, ele vem entre o demonstrativo, se houver um demonstrativo, e o substantivo. inclusive sabri, que nas línguas europeias tendem a prescender o demonstrativo. A gente tem iê, sabri, kitabem, bardi, ré. Todos esses livros são grandes. Existem três palavras para outro, em india. ekor, ani, indústria. Men ekor, viaktri, kodektahum. Men ekor, viaktri, kodektahum. Eu vejo uma outra pessoa. Men ani, viaktikion, kodektahum. Eu vejo outras pessoas. Men duzre, viaktikon, kodektahum. Eu vejo a outra pessoa. Então, ekor é no singular, só e geralmente um singular indefinido. Ani pode ser singular ou plural, mas geralmente também indefinido. Uma outra pessoa, ou outras pessoas. Dustra, geralmente é um singular definido. Ele está aqui no oblíquo, vira Dustra, porque ele tem a posposição ko, que está marcando o objeto direto aí. Já que falamos de posposições, algumas posposições principais. ko, indica o objeto direto ou indireto, a gente vai ver com mais calma daqui a pouco como funciona essa proposição. Ka é genitivo, ela também tem usos peculiares, a gente vai ver daqui a pouco. Men, par, sobre, se, proposição ablativa. De, indicando origem, não posse, sem origem, como o inglês from. Tak, até, ne, marca o negativo. Tem proposições também que são compostas do possessivo ka, de forma oblíqua, mais um advérbio. Kenitje, embaixo de, que é o par, em cima de, que é liê, para, em benefício a, que é sot, com, que é binó, sem, que é andar, dentro, que é barrar, fora, que é pichê, atrás de, que é samne, na frente de, separe, além de. Agora, vamos ver a formação do, oblíquo, dos nomes. A gente já viu alguns oblíquos, nas lições anteriores, mas não a regra. A regra é que, o masculino em A, muda para E, ou seja, fica igual ao plural. O plural masculino em E, muda para ON. Então, larca, no singular, muda para larque, oblíquo singular. O plural, reto, do caso básico, larque, meninos, faz o oblíquo larcom. Mais uma vez, os masculinos, terminados em outras vogais, em consoante, não mudam nada. Os femininos singulares, tampouco mudam. Não há qualquer distinção, nunca, entre feminino singular. Reto e oblíquo. O feminino plural, em E, em Nham, que a gente já viu, ambos mudam para em ON. Então, que está bem, livros, faz que está bom. Livros no oblíquo. Larqueã, meninas, faz o oblíquo, larque, ON. Para esclarecer qualquer dúvida, eu tenho, aqui, um exemplo de sintagmas nominais, completos. Então, a gente tem a primeira célula aí, IAR BARDA LARCA, masculino, no básico, singular, esse menino grande. No plural, IE BARDA LARQUE. Mas, no oblíquo, o demonstrativo, a gente já viu, que o demonstrativo faz a forma oblíqua, IAR vira IS. Se fosse o VAR, que indica distância, viraria US. Mas, aqui, IES BARDA LARQUE. Aquele menino grande. No plural, IEM BARDA LARCON. Aqueles meninos grandes. No feminino, IAR BARDA LARQUE, faz plural, IE BARDA LARQUEÃ. E o oblíquo, IES BARDA LARQUE, no singular, IEM BARDA LARQUEÃ, no oblíquo plural. A forma oblíqua, ela é usada com preposições. Em DI, ela não é usada por objeto direto do verbo. Objeto direto, sem preposição, em DI, leva a forma básica, ou reta. Oblíquo, só com posposições. Daí, a gente vê a função do marcador CO. Posposição CO, que significa algo como PARA, ou A, mas também serve para marcar o objeto direto animado, similar ao espanhol A, que também marca, a proposição espanhola A, que marca o objeto direto do verbo animado. LARQUE, LARQUE, DECTA, RE. Menino, vê a menina. A gente tem o sujeito LARQUE, o objeto direto LARQUE, CO, e o verbo DECTA, RE. Agora, se o menino vê uma casa, a casa não leva a cor. LARQUE, GAR, DECTA, RE. O menino vê a casa. Agora, tem uma curiosidade. Se o verbo estiver no perfeito, como é que faz? Porque no perfeito, o verbo exige que o sujeito seja marcado com a posposição NE, ERGATIVA. Mas se o objeto direto do verbo for animado, ele também tem que ser marcado com a posposição CO. Então a gente tem um sujeito marcado com a posposição e um objeto marcado com a posposição também. E a gente sabe que a posposição leva o nome ao oblíquo, e o caso oblíquo não pode comandar uma concordância do verbo. Se uma regra é quase universal das línguas humanas, aqui tem que ter um caso reto, um caso sujeito não marcado. Com quem o verbo concorda? Já que ambos os argumentos do verbo estão posposicionados, estão oblíquos. O verbo não concorda com ninguém, o verbo fica no masculino singular, na forma menos marcada. Fica DECHA. O verbo DECNA, que é VER, faz o passado perfectivo DECHA, no masculino singular, e fica aí, independentemente de quem for sujeito ou de quem for objeto. Ele não concorda com nenhum. Então a gente tem na primeira frase o menino viu a menina, na segunda frase de baixo a gente tem a menina viu o menino. LARCNE, 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 CODEHA. Em ambos os casos, o verbo está no masculino singular do perfectivo. Não há concordância qualquer. O verbo fica perdido, ele não sabe com quem concordar, porque ambos os seus argumentos estão oblíquos. Agora, com o pronome, a gente tem que ver o uso pronominal objeto, né? LARCNE, MUDGE, DECTA HEM. O menino está me vendo, o menino me vê. Aí, MUDGE é a forma do pronome de primeira pessoa quando é objeto do verbo. Ao contrário dos substantivos, o objeto direto, quando é um pronome, a forma oblíquo é usada para o objeto direto, mesmo sem preposição. LARCNE, MUDGE, DECTA HEM. O menino está vendo vocês. LARCNE, APCO, DECTA HEM. O pronome AP leva CO, porque vale como um substantivo animado. Então, ele leva sempre CO para marcar o objeto direto. Agora, se é um objeto indireto, alguém que dá algo para alguém, aqui no caso, a gente tem MOHANGNE. MOHANGNE, GITANCO, EKPUSTAKDI. O verbo DIA é o feminino do passado do verbo DENA, que é o verbo DAR. O masculino seria DIA, o feminino é DI. Por que ele está no feminino? Porque, na verdade, o CO está marcando objeto indireto. Esse verbo tem dois objetos, ele tem objeto indireto e objeto direto, EKPUSTAK. PUSTAK é feminino. Então, o verbo concorda com o PUSTAK, concorda com o feminino. O que ele está no feminino? MOHANGNE, MUJAH, EKPUSTAKDI. Mesma coisa, concorda com o feminino? PUSTAK, então é DI. Agora, se MOHANGNE, DEU A ELE, UMA CASA, MOHANGNE, USE, EKKAR, DIYA. MOHANGNE, DEU, UMA CASA. Então, aí, DIYA está no masculino, porque GAR é masculino. Se a gente usasse o plural, MOHANGNE, DEU CASA, seria MOHANGNEUSER, GAR, DIYA. O quadaré com o masculino plural. Como dizer EU TE AMO? MEN, TUNKO, PIOR, QUARTAHUM. Isso é falado por um homem. Então, a gente tem MEN, EU, TUNKO, que é a forma objeto de TUM. Pode ser TUMHEN também, mas TUNKO é mais usado. Todo pronome pode usar CO no objeto direto, ou pode assumir a sua forma objetiva que a gente viu na primeira tabela. O uso do CO, o pronome é opcional. Pode usar só MUJHEN ou MUJHKO. TUMHEN ou TUNKO. MEN, TUNKO, PIOR, QUARTAHUM. EU TE AMO? Quando um homem fala para uma mulher. E MEN, TUNKO, PIOR, QUARTAHUM? É quando uma mulher fala para um homem. Preposição, ou postosição, K, que é genitiva, ela funciona como um adjetivo. Então, ela vai mudar esse A. Sempre que você vê um A final, esse A longo final, qualquer palavra, você já supõe que esse A é um A de concordância, um masculino que vai ter a forma plural, oblíquo, feminino, etc. Então, aí, MEREDOST, COGAR. GAR é masculino, então, K está na forma masculina, normal. MEREDOST, é uma forma oblíquo. A gente vê que o possessivo MERA, MERADOST, MEU AMIGO, virou MEREDOST. MEREDOST, KIKITAB. Então, aí, o possessivo está K, em vez de K, porque KITAB é feminino. MEREDOST, KIKITAB. MARILA ON KIKITAB, o livro das mulheres. A gente está no oblíquo, MARILA, MARILA ON KIKITAB. A gente tem o oblíquo plural das mulheres, por causa da preposição, e o K, concordando com o feminino de KITAB. Como expressar a noção de TER? O verbo TER não existe, propriamente, em uso comum. no INDIM. Então, você usa uma expressão, na verdade, que usa o modo de verbo, de proximidade, mais o sujeito, do possuidor. Então, PAS, você usa o sujeito na forma objeto, mais PAS, mais o verbo SER, indicando a existência. Então, MERE, PAS, KIKITAB. PAS indica próximo, perto, junto de. MERE, PAS é junto de mim. Junto de mim, um livro tem, um livro existe, um livro é, um livro está. Junto de mim, um livro está. MERE, PAS é KITAB RE. Eu tenho um livro. O menino tinha um livro. LARQUEQUE, LARQUEQUE PAS, E KITAB TI. Junto do menino, um livro estava. Aí, TI, passado feminino, porque KITAB é feminino. A cidade tem um problema. Aí, não usa PAS, porque é opcional. PAS também, às vezes, não precisa ser usado. Normalmente, fala aqui, da cidade, um problema tem. Na cidade, um problema existe. O PAS é KITAB RE. O senhor tem um livro. Junto do senhor, um livro está. IS ADMIQUE PAS BAHUT PASSERRE. IS ADMIQUE PAS BAHUT PASSERRE. Esse homem tem muito dinheiro. Os interrogativos do Indi. No Indi, o interrogativo não é frontalizado, ele é in situ. Vamos lá, aqui, KIO, KÊ, KÊN, OBLICO KISS. Também existe um oblico plural, KIN. KISSKA é de quem, nada mais do que o oblico, mais a preposição, a pós-posição possessiva. KAHAM, ONDE, KAB, QUANDO, KESE, O QUE ESTARÁ, COMO, KION, PORQUE, CONSÀ, QUAL, KITNA, QUANTO, KITNE, QUANTOS. KITNA e KITNE são flexões, não é? Não vai ver com essa palavra. KITNE é o plural de KITNA. Os interrogativos, alguns possuem uma contrapartida que funciona como um pronome relativo, você trocando o K inicial por J. Então, KONI, KIA, faz JO, que é um pronome relativo, cujo oblico é DIS. KAHAM faz JAHAN, e KAB faz JAB. JAB é especialmente usado, JAB VE SAK TERREN, quando eles aprenderem. DIS GAR ME, VER AK TEI AN, DIS GAR ME, VER AK TEI AN, JAB A DA GAR HEN. Na casa onde eles moram, é uma casa grande. A casa onde eles moram, é uma casa grande. Literalmente, qual casa em, em qual casa eles moram, ela é uma casa grande. Essa é a lógica da construção. Aqui para mostrar que os interrogativos não são frontalizados em dia, são in situ. JAB VE SAK TERREN, você não pode falar KON YAHADMIÊ, YAHADMI KON HEN, esse homem quem é? YAKYON AYAHEN, ele por que veio? TUN KAHAM HOU, você onde está? OP KESE HEN, como o senhor está? TUN KOKYA CHAHIE, o que você quer? Essa partícula CHAHIE, indica, traduzida como querer, mas significa desejável, alguma coisa assim, né? Ou seja, para você o que é desejável? TUN KAHON, JORAHEHO, onde você vai? os modais verbais, indica, mas o verbo KAR SAKTA HUNA é equivalente a poder, ser capaz, conseguir, ter permissão, MEI, KAR SAKTA HUN, eu consigo fazer isso, KAR literalmente é trabalho, SAKTA HUN é conseguir, ser capaz, MEI é KAR SAKTA HUN, eu consigo fazer isso, dito por uma mulher, MEI ANI BA SHAHEN, SIK SAKTA HUN, eu consigo aprender outras línguas, KIA TUM MERESAT, JA SAKTA HUN, você pode ir comigo? Observe aqui, com a primeira pessoa, o pronome de primeira pessoa, a forma preposicional, pode ser usada da forma possessiva, MERA, MERA, MERESAT é comigo, você não precisa falar MUDI KESAT, MERESAT é suficiente, KIA TUM MERESAT, JA SAKTA HUN, você pode ir comigo? HAN, HAN, MEN, TUM KESAT, JA, SAKTA HUN, sim, eu posso ir com você, para exprimir a obrigação, você usa o sujeito, na forma dativa, no sentido de, para mim, ou seja, para mim é necessário, a mim é necessário fazer tal coisa, MUDI RECANA HÉ, A MIN COMER é, a mim comer é necessário, para mim comer é necessário, MEREDOS CO, KAR, KAM, KANA HÉ, ao meu amigo, amanhã, trabalho, fazer, é, ou seja, ao meu amigo, amanhã, trabalho, fazer é necessário, meu amigo, eu tenho que trabalhar amanhã, a noção de querer, com outro verbo, pode ser expressa pelo verbo, CHARNÁ, ME BARAT ME, RARNÁ, CHAR TATU, ME BARAT ME, ME BARAT ME, RARNÁ, CHAR TATU, EU QUERO MORAR NA ÍNDIA, quando o verbo querer é usado como um complemento nominal, um substantivo como objeto, se você usa a construção indireta, com aquele CHARHIE, que a gente já viu, MUDIRE PANI CHARHIE, A MIN, ÁGUA DESEJADA, ou seja, eu quero água, MUDIRE YAKITAB CHARHIE, eu quero esse livro, ME BARAT ME, 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 EU QUERO APRENDER OUTRAS LÍNGUAS, GOSTAR, é feito com o adjetivo PASSAND, que é agradável, BUNJER, SIKNA PASSAND HEN, eu gosto de aprender, ou seja, a mim aprender é agradável, IS ADMIKO, KITABEM, PASSAND HEN, esse homem gosta de livros, que está bem no plural, PASSAND HEN, agradável exceção. Uma pequena lista de alguns verbos comuns, para a gente ampliar nosso vocabulário, FAZER, CARNA, DIZER, KERNA, OBTER, PANA, IR, JANA, PERFECTIVO GAIÓ, IRRGULAR, SABER, JANA, PEGAR, LENA, PERFECTIVO, LIÓ, VER, DECNA, VIR, AIA, PENSAR, SOCHTÃO, OLHAR, DECHNA, DAR, DENÀ, USAR, ESTEMOL, CARNA, LITERALMENTE, FAZER USO, DUNZNA, ENCONTRA, CONTAR, BATANA, PERGUNTAR, PUTINA, TRABALHAR, KAMU CARNA, PARECER, LAKNA, SENTIR, MASSUS CARNA, OLHANDO, OLHANDO MAIS DE PERTO, O VERBO CARNA, É MUITO IMPORTANTE, ESSE VERBO, PORQUE ELE FORMA UM MONTE DE VERBO, E EM DI, VOCÊ NÃO CONSEGUE, TRANSFORMAR UM SUBSTANTIVO, UM ADJETIVO, EM VERBO, COMO A GENTE CONSEGUE NO PORTUGUÊS, Onde a gente tem, por exemplo, ACESSO, ACESSAR, ORGANIZAÇÃO, ORGANIZAR, MODERNO, MODERNIZAR, USO, USAR, não tem essa forma, então você não fala USAR, você fala FAZER USO, você não fala ORGANIZAR, você fala FAZER ORGANIZAÇÃO, você usa um substantivo com o verbo CARNA, VIRA UM VERBO, COMO SE FOSSE UM VERBO SÓ, ele mais ou menos é um produtor de verbo, no perfeito ele é irregular, QUIÂN, ao invés de ser CARÃN, é QUIÂN, QUIÂN, MENE, MEBASHAEN SICNA, SHURU QUIÂN, EU COMECEI A APRENDER NOVAS LÍNGUAS, SHURU QUIÂN, SHURU é COMEÇO, então FAZER COMEÇO é COMEÇAR, SHURU KARNÃO é COMEÇAR, a gente vai ver aqui alguns verbos concatenantes, FASAIS, que geralmente levam verbos como objeto, COSHISH KARNÃO, literalmente é FAZER TENTATIVA, ou seja, TENTAR, SHURU KARNÃO é COMEÇAR, BAND KARNÃO é PARAR, também pode ser FECHAR, CHUKNA, este é um verbo básico, também é PARAR, mas tem um uso bem interessante para marcar o aspecto perfectivo, e também uma noção de ingressivo, de mudança, de transformação, JARI RARNA, também é CONTINUAR, o verbo COSHISH KARNÃO, é interessante porque ele ilustra bem como funciona esse tipo de verbo, o próprio verbo KARNÃO, vai ter que concordar com a partícula que está formando o verbo com ele, COSHISH é um substantivo feminino, então se ele vai no passado, naquele passado perfeito, onde o verbo tem que concordar com o objeto, ele fica na forma feminina, e ele se liga ao infinitivo pela própria partícula possessiva, K, mas ele é feminino, então K vira K, então sempre fica KIKOSHISHKI, MENE DRAVID, BASHAEN, SIKNE KIKOSHISHKI, eu tentei aprender línguas dravídicas, MENE USKESAT, BOLNE KIKOSHISHKI, eu tentei falar com ele, MENE USKESAT, BOLNE KIKOSHISHKARTAHUM, eu estou tentando, eu tento falar com ele agora, aí no presente, o verbo KKARTAHUM, não está concordando com o KOSHISH, está concordando com o ME, está no presente, agora nas duas frases de cima, a gente tem o verbo KIK, no perfeito, concordando com o KOSHISH, observe que o infinitivo, que vai com o verbo, ele vai na forma oblíqua do infinitivo, aquele A final é o masculino, então ele vai para E, porque ele está indo para o oblíquo, SIKNA vira SIKNE, BOLNA vira BOLNE, então, tentar falar, é, BOLNE KIKOSHISHKARNA, VAKAMKARCHUKAH, MENE YAFIMDEKCHUKAH, KANA THANDAHOCHUKAH, MENJA CHUKAHUNGO, aqui ilustrando o verbo CHUKNA, que pode ser terminar em alguma coisa, mas também se transformar, entrar no estado, então a gente indica na primeira frase, ele meramente indica terminar, na segunda frase ele tem, indicando o aspecto perfectivo, a conclusão de um verbo, uma ação, MENE YAFIMDEKCHUKAH, você já terminou de ver esse filme, já viu esse filme, KANA THANDAHOCHUKAH, aí esse HO é o verbo RONA, que tá aí na sua forma raiz, ele leva a raiz o verbo, ele não leva o infinitivo, mesma coisa o verbo DEC, aí em cima, que é o verbo VER, tá lá a raiz, não tem a terminação do infinitivo, DECCHUKAH, terminar de ver, HOCHUKAH significa se transformar, ficar, né, TANDAHCHUKAH é ficou frio, MENJA CHUKAH HONGA, aí quando você usa o verbo, a partícula CHUKAH, mas o futuro do verbo C, que é HONGA no caso, na primeira pessoa masculina, é ter feito alguma coisa, eu já vou ter ido, JÓ é ir, CHUKAH terminar, estarei, eu ir, terminei, estarei, eu já terei terminado de ir. O causativo verbal, em DI existe um causativo, geralmente formado com a vogal longa A, colocada bem depois do radical do verbo, e antes do NÁ do infinitivo, então, HASSNA é o verbo RIR, HASSANA é fazer alguém ir, UTNA é acordar, UTNA é fazer alguém acordar, MARNA é morrer, MARANNA é matar, DEHNA é ver, DEKANA é mostrar, KARNA é fazer, KARVANA é fazer alguém fazer alguma coisa, SIKNA é aprender, SIKANA é ensinar, PINA é beber, PILVANA, observa que existe irregularidade, é alguns verbos, é fazer alguém beber, dar de beber, KARNA é comer, KILANA é fazer alguém comer, dar de comer para alguém, PAKNA, KILANA é cozinhar, PAKVANA é fazer alguém cozinhar, ou deixar algo ficar cozido, DARNA é temer, DARANA é assustar, RONANA é chorar, ROLANA é fazer chorar, MENE KAMKYÓ, Aí é uma forma básica, com o perfectivo do verbo KARNA, EU TRABALHEI, Agora, MENE KAM KARVAYÓ, EU MANDEI FAZER aí um trabalho, de forma causativa, MENE ROTI KAI, ROTI é pão, FEMININO, Então o verbo KAI, é o passado do verbo KARNA, no perfeito, FEMININO, para concordar com ROTI, MENE ROTI KAI, MENE USKU ROTI KILVAI, EU LHE DEI PÃO PRA COMER, MENE TAS VIR DEKI, TAS VIR A IMAGEM, É FEMININO, Então eu vi a imagem, DEKI é o perfeito feminino, DECHNA, VER, MENE TAS VIR DEKAI, EU MOSTREI A IMAGEM, MENE USKU, TAS VIR DEKAI, EU LHE MOSTREI A IMAGEM, ORAÇÕES RELATIVAS, PODEM SER FEITAS, COM O RELATIVIZADOR JO, QUE A GENTE JÁ VIU, COLOCADO LOGO ANTES DO OBJETO, MENE JO ADBINDEHA, O HOMEM QUE EU VI, LITERALMENTE É, EU QUE HOMEM VI, MENE KAL JO MA HILADEKI, EU ONTEM QUE MULHER VI, Ou seja, A MULHER QUE EU VI ONTEM, De maneira bem estranha, A MULHER QUE ESTÁ AQUI, É BONITA, MENE JO BASHAEN SIKIN, VE A SANG HEN, AS LÍNGUAS QUE EU APRENDI, SÃO FÁCEIS, MENE JO BASHAEN SIK, RAHAN HUM, VE KATIN HEN, MENE JO BASHAEN SIK, RAHAN HUM, VE KATIN HEN, AS LÍNGUAS QUE EU APRENDI, QUE EU ESTOU APRENENDENDO, SÃO DIFÍCEIS, TAMBÉM EXISTE O COMPLEMENTIZADOR QUI, QUE VEM COM VERBOS DE INFORMAÇÃO, PENSAMENTO, COGNIÇÃO, MUDI LAGTA HÉ, KI VABAHUTSUNDAR HÉ, ME PARECE, LAGTA PARECER, MAIS DO QUE PENSAR, EU ACHO, ME PARECE QUE, ELE ou ELA É MUITO, O ELA É MUITO, O ELE É MUITO, BONITO, NÃO TEM GÊNERO, NESSE CASO, USNE CARAM, KI SHARBAHUT BADAHÉ, ELE DISSE, O VERBO CARAM, AI É O PERFECTIVO DE CARNA, FALAR, DIZER, USNE CARAM, KI SHARBAHUT BADAHÉ, ALGUMAS CONJUNÇÕES, LE KIM, PAR, MANGAR, O QUE VALE A MAS, OR, E, YA, OU, ISLIÊ, PORQUE, PORTANTO, HALANKI, EMBORA, CONTUDO, QUE LIÊ, PARA, NO SENTIDO DE PARA FAZER ALGUMA COISA, CONJUNÇÃO PARA, JAB, QUANDO, QUANDO EU CHEGUEI, ET CETER, KI VE, CARAM, ONDE, KI VE, KYON, PORQUE, CHA RE, SE, TO, ENTÃO, KYON KI, PORQUE, JAB KI, AO PASSO QUE, QUANDO QUE, NA HI TO, SENÃO, YA, YA, OU, UMA COISA, OU OUTRA, NA, NEM UMA COISA, NEM UMA COISA, NEM UMA COISA, NEM UMA COISA, ENTÃO, A OUTRA, ENTÃO, MEI, AHAM, HINDE, SIKNE, KELIE, HUM, EU, AQUI, INDI, APRENDER, PARA, ESTOU, Ou seja, EU, ESTOU, AQUI, PARA, APRENDER, INDI, SE ILUSTRA, A FORMAÇÃO, DA CONJUNÇÃO, OU, PREPOSIÇÃO, KELIE, QUE PODE SE JUNTAR, O INFINITIVO, PRADICAR O PROPÓSITO, PARA APRENDER, SIKNE, KELIE, COMPARATIVO, INDI, É UMA COISA, QUE NÃO EXISTE, VOCÊ TEM QUE SÓ COLOCAR, DOIS SUBSTANTIVOS, EM COMPARAÇÃO, UM TEM QUE ESTAR, COM A PREPOSIÇÃO, ABLATIVA, SE, E COLOCAR O ADJETIVO, LÁ NO FINAL, O ADJETIVO, NÃO TEM REALMENTE, UMA FALMA COMPARATIVA, DE SUPERIORIDADE, YAKUTA USKUTESSE, BADAHE, ESSE CACHORRO, DAQUELE CACHORRO, GRANDE É, Ou seja, ESSE CACHORRO É MAIOR QUE AQUELE CACHORRO, YAKUTA USKUTESSE, BADAHUTA HÉ, ESSE DE TODOS, GRANDE CACHORRO É, Ou seja, ESSE É O MAIOR CACHORRO DE TODOS, ESSE O CACHORRO É MAIOR, VOCÊ PODE TAMBÉM FAZER UMA COMPARAÇÃO PARA O MEIO DE VERBA, QUANDO VOCÊ FALA QUE A CIDADE FICOU GRANDE, A CIDADE CRESCEU, A CIDADE FICOU MAIOR, SE FALA, SHARAB, AGORA, BADAHUGAIA, RE, BADAHUGA, GRANDE, HO, É O VERBO SER, RONA, GAYÔ, É O PERFECTIVO DO VERBO IR, JANA, MAIS O AUXILIAR RE, É MUITO COMUM VOCÊ USAR ESSA CONSTRUÇÃO COM ADJETIVO, MAIS HO, MAIS JANA, PARA INDICAR A INGRESSIVIDADE, VOCÊ ENTRA NO ESTADO DO ADJETIVO, A CIDADE FICOU GRANDE, BADAHUGAIA, É FICAR GRANDE, BADAHUGAIA, É FICOU GRANDE, OS NUMERAIS, ANK, DE 1 A 10, EK, DO, TIN, CHAR, PANCH, CHÁ, SAT, OT, NAO, DAS, DE 11 A 20, GYARA, PARA, TERA, CHODÁ, PANDRA, SOLÁ, SATRA, ATARA, UNIS, IPIS, A peculiaridade do sistema de numeração nas línguas arianas é que os numerais de até 100, na verdade, todas as unidades das dezenas são quase que totalmente irregulares, em grande parte irregulares. Então a gente vê, tem que decorar praticamente tudo que existe, todos os numerais entre, não só de ideia de, como a gente tem nas línguas europeias, de 0 a 12, ou de 0 a 20, que tem irregularidades, mas a partir de 20, 21, 22, 31, 35, 40, isso é irregular também. Veja aqui, veja aqui, as unidades da segunda dezena, 21, 21, 22, 22, 23, 23, 24, é TIAOBIS, depois tem PATIS, TIABIS, SATAIS, ATAIS, UNTIS e TIS. Não é fácil, né? As dezenas, centenas e etc, até os altos números, são 20, BIS, 30, TIS, 40, TALIS, 50, PATAS, 60, SAT, 70, SATAR, 80, ASI, 90, NABE ou NAVE, 100, SAO. 1.000, HAZAR, 100.000, LAK, 10.000, CROWER. E aqui uma tabela dos numerais de 0 a 100, 0 a 99, indica e mostra a irregularidade da formação desses numerais no idioma indique. Também é comum em algumas outras línguas arianas, mas não as línguas dravídicas. E por fim, nós temos alguns adverbos e adjetivos. 1.000, HAZAR, 200.000, HAZAR, 200.000, HAZAR, 200.000, HAZAR, 260, כ Jeżeli Going One Tag, graft, 20, 100,000, includedень Bahut Samai Pahlia, muito tempo atrás. Bahut Samai Pahlia Zardinha, muito tempo atrás, muito tempo atrás e muito後 tempo atrás e muito tempo atrás e 1x7. E outra saída, a primeira saída e outra saída , uma pausa e outra saída, então, até mais vermelho, até mais. O que é isso? Videshmen. Bitar-se-bahar, Pagal-men, Said-par, Raja-gah, Karim-binh-nahim, Sarvat, Videshmen. Bhi, Kerval, Sif, Bahut, Atchont, Shayad, Kam-se-kam, B-shak, Black-bhaag, Uda-hran-ke-liye, Akir-kan, Bhaagya-vash, Dur-bhaagyi-se, Thiri-diri, Kuch-samai-ke-liye, Muft, Vyat-me, Saksa-a-čalak-se. Chatha, Bada, Vishal, Nanhamutna, Acha, Karab, Behtar, Dayalu, Dushd, Garam, Sardi, Thanda, Mota, Patla, Choda, Sankirn, Saf, Zvac, Gada, Mahanga, Sasta, Purn, Kali, Sebara, Asan, Katin, Katinain, Kasht. Mulayam, Balvam, Kamzor, Shakti, Durbalta, Bari, Balka, Kula, Band. Naya, Purana, Navinta, Yuva, Javan, Javani, Turta, Hru. Adera, Ujwal, Andhera, Tsukha, Bigahwa, Sundar, Kurupe, Upwas, Dima, Lamba, Kam, Chota, Dhani, Garib, Daridata, Gahara, Utha, Dilchasp, Urbaun, Jaruri, Mahatwapul, Ek Bahut, Him, Hatwapul, Samasya, Um Problema Muito Importante. Atiavsyak, Purn, Atura, Zvatant, Zvatantrata, Kali, Samai, Ajadi, Bimar, Svast, Svasti, Rog, Vyadi, Kush, Udos, Kushi, Udasi, Pagal, Pagalpan, Tet, Vishisht, Baratke, Vishisht, Jatil, Beokuf, Budhiman, Budhi. Atiavsyht, Baratke, Eva,lloween, Kam, Adhera, Tavale, Bangalaya, Javan, тор sprout, Trantal,ンブlot, Tomate, Varu, Javan, Memיס. Obrigado.